Eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Como outras potentes, né? Exato, como outras potentes. Não, e eu acho que isso é engraçado, falar sobre ascendente e essas coisas. Porque cada um, tipo… Quando você vai pesquisando assim na internet, cada um fala um negócio, né? Me falaram que ascendente é o que você quer ser. Faz sentido isso? Não é o que você vai ser, vai aparentar mais. É o que você… É, ascendente tem uma coisa da chegada, né? Sabe essa história da primeira impressão, entendeu? Só que até quando a gente explica isso, a gente tá explicando bem rasamente. No raso mesmo, superficialmente, né? Pra que as pessoas entendam, mas… É porque não tem essa questão que se o ascendente, ele tá ascendendo quando você tá nascendo, ele vai ascender em você também? Conforme você vai envelhecendo? Por isso que você vira o ascendente? Você não vira o ascendente, entendeu? Não, fala isso pra mim, que eu tava contando com esse momento, essa virada na minha vida. Você já tava achando o retorno de Saturno, né? Você já tava achando que ia virar aquariana assim, ó. Não, virar não. O que acontece… Porra, eu tô triste, tô triste agora. Não, assim, a gente… Você nunca vai deixar de ser taurina. Você nunca vai deixar de ser sagitariano. O seu sol é sempre o seu sol, entendeu? Então, assim, o que te ilumina mais sempre vai ser aquele signo que você nasceu com ele. E aí, se você tiver algum problema, saque arroba deus.com.br. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem eu, nem ninguém. Agora, você, durante esses momentos que são os retornos de Saturno, o que acontece a cada 28, 32 anos… Então, tem gente que chega a viver ele três vezes na vida… Nossa! Eu tô no meu agora. Quando o que acontece? Eu acabei de passar pelo meu, né? E como é que eu faço a conta, hein? Então… É de 28 até 32, amiga. É normal. Ah, tá! Ih, gente! Faltou um cumom aqui. Faltou um cumom urgente. Eu tenho 26. Eu tô supletivo. Sai dois, sobe um. Não, vai um. Não, é simples. De 28. 30, 60, 90, entendeu? É simples. Puta, tá. Então, agora foi. E aí, o que acontece é que durante esse período, Saturno é o planeta que rege Capricórnio. Saturno é o planeta das responsabilidades. Ele leva de 28 a 32 anos pra dar uma volta inteira em torno do Sol. Por isso que quando ele tá terminando a volta, você nasceu, ele começou a girar junto com você. Né? Porque ele tá aí girando. Aí você nasce… Ele não, né? A gente tá girando, né? Ou ele também, em volta do Sol. Ele também. Ele tá todo mundo girando. Enfim, todo mundo tá girando. A gente dá um start num giro novo. Girar, girar. E aí, a gente tá girando com ele. Você nasceu. Você tá aí girando com ele. Quando fizer, né? De 28 a 32, cada um tem um momento. Porque depende dele, não da gente. Ele terminou. Quando ele tá terminando, como ele é o planeta da responsabilidade, ele vai cobrar as responsabilidades que você devia ter tido nesse tempo. Nesses 28 anos. E que você não teve. Entendeu? Então, tudo aquilo que a gente vai colocando embaixo do tapete, que a gente vai… Sagittariana tá aqui pra poder falar como é isso também, que é um símbolo que faz isso sempre. Tudo bem? Eu… Tudo bem. Isso não pensa gratuito. Nossa! Do nada. Meu Deus, eu já sei que tá vindo pra comer meu cu aqui. Eu tô tranquila. E aí, quando você é cobrado, nesse momento, o que acontece? O seu Sol, ele entra num aspecto que ele está sendo cobrado. Então, desses momentos em que a gente tá sendo muito cobrado, o que a gente bota pra fora? O nosso ascendente. Que é essa primeira impressão. Então, não é que você vira. Talvez você se mostre mais como essa Sagittariana, entendeu? Porque o seu ascendente vai continuar sendo Sagittário. Então, você mostra mais ele porque estamos em obras. Então, o seu Sol está em obras. Os seus planetas todos estão em obras. Então, quem é que vem pra… Você se mostra. Seu ascendente, ele tá aqui. Só que lembrando, né? Isso tudo é de pessoa para pessoa. Então, assim, quando eu vejo a pessoa… Agora eu tô aquariana. Não. Eu amo. Ele acabou de falar. Isso é de pessoa para pessoa. Aí, ok. Então, quer dizer que eu sou aquariana agora. Então, eu tô aquariana agora. Pode ver uma pessoa desapegada. Agora eu vou fazer… Vou me apresentar assim agora. Exatamente. Você vê, né? As pessoas, elas ouvem o que elas querem ouvir. É isso que a gente tava falando desde o começo, né? É sobre isso. Quando a pessoa não quer aprender. Mas, eu acho que quando a gente quer… Quando a gente se interessa por astrologia, a gente quer saber o que vai acontecer. Meu retorno de Saturno? O que a gente… Gente, não existe fórmula mágica. Você tem que encontrar uma pessoa que seja séria nesse assunto, né? Uma pessoa que entenda de astrologia. Que possa explicar. Porque ela não vai te explicar sobre astrologia. Ela vai explicar sobre o seu mapa. Então, eu, por exemplo, que sou câncer, com ascendente em câncer. Quando chegou o meu retorno de Saturno, não mudou nada? Lógico que mudou. Porque Saturno continua me cobrando, entendeu? Então, assim, essas cobranças, elas fizeram com que eu revisitasse coisas. Que eu não tava reparando, eu não tava cuidando. E eu continuei sendo bem, canceriano. Porque eu sou câncer com ascendente em câncer. Então, se eu achar… Ah, retorno de Saturno não vai dar nada pra mim, então? Porque eu tenho Sol e ascendente no mesmo ciclo. Vai dar sim, porque não é sobre isso. Entendeu? E não tá tudo bem. E não tá tudo bem. Porque a ideia… É assustadíssima aqui. Saturno vem pra mostrar que não tá tudo bem. A gente só teve… Só pra vocês saberem que 2020 foi um ano onde três planetas imensos. Inclusive Saturno, entraram em Capricórnio. Que é o signo da responsabilidade. Nossa, gente. Cada vez que isso acontece no planeta, na história, cada vez que isso acontece, a gente tem crises enormes. Exatamente porque a gente tem uma conjunção, que é como a gente chama quando a gente tem planetas muito importantes, dentro, no mesmo aspecto, né? Então, nesse caso, dentro de Capricórnio. E quando eles entram, é cobrado da humanidade uma responsabilidade. Entendeu? Isso aconteceu na Segunda Guerra. Isso aconteceu no começo da Revolução Industrial. Isso aconteceu na Primeira Guerra. Isso aconteceu na Guerra Fria. E, de repente, uma pandemia. E, de repente, calha disso acontecer. Porque aí, eu não acho que seja a astrologia que deu a pandemia. A pandemia é culpa de outras coisas. Sim, sim. Mas… Culpa não, né? Outras coisas são responsáveis por ela. E aí, calha disso acontecer no mesmo ano. Mas… Não é coincidência. Tipo, isso tá acontecendo e fala… Não é culpa dela, mas não é coincidência. Quer dizer. Quer dizer. A gente ouve o que a gente quer. A gente vai ser cobrado. A nossa responsabilidade foi cobrada. E está sendo cobrada durante a pandemia. E por isso que na pandemia, fica mais claro ainda quem é irresponsável. Que você olha e fala… Olha! Ah, você… Entendi já. Mais um ataque, Sagitário. Deliberado. E aí, já vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.